A migração dos dados, caso você queira fazer a migração dos dados anterior, do seu e-mail anterior, para o Zorro Mail. Então é uma ferramenta incrível de migração da Zorro, montada justamente para facilitar essa migração. Então vamos lá. Então você vai se encontrar aqui nesse passo, migração de e-mails, e ele já orienta você falando que a migração de e-mail se dá através do protocolo IMAP ou POP, que estão disponíveis nos ambientes de e-mails, como por exemplo o Gmail, o Outlook, o Office 365, Exchange, e assim por diante. Todas as plataformas de e-mail têm esse protocolo para você fazer esse tipo de transação, né? Então o que você vai precisar? Quais são os detalhes que você vai precisar do seu servidor anterior, o e-mail que você utilizava anteriormente? Você vai precisar do IMAP, por exemplo, que seria os detalhes do servidor, o nome do servidor, por exemplo, o do Gmail é imap.gmail.com, caso você use o Gmail. A porta dela seria 993 e aí a autenticação é tipo SSL. E assim, obviamente, o seu login e senha, você vai precisar também para fazer essa migração, tá? Você pode consultar mais informações detalhadas aqui no link, mas vamos seguir aqui, prosseguir para migrar. Vou fazer um exemplo aqui para vocês. Então ele pergunta a primeira coisa, né? Se você vai migrar aí a cinco contas de e-mail ou mais, você vai colocar um nome dessa migração, por exemplo, migração, migração, gmail, por exemplo. Você vai escolher, por exemplo, se você já utiliza o gmail ou alguma das três opções que estão aqui, você simplesmente pode selecionar elas, por exemplo, G Suite, Google Apps, né? O Office 365 ou o Exchange, tá? Caso você não utilize nenhuma delas ou usa um servidor local seu, um servidor próprio, você pode usar a autentificação direta do IMAP ou POP, tá? Essas, quando está escrito Apps aqui, ó, essa primeira opção, geralmente é para empresas, tá? Que já utilizam e-mail de organização, tá? Então o G Suite, Office 365 e Exchange, Exchange, Exchange são realmente plataformas de empresas corporativas para você migrar diretamente para o usuário mail aqui. Então, caso você use o Gmail, você pode clicar em Map e colocar Gmail, por exemplo, ele já vai trazer aqui o servidor do Gmail que ele já é padrão, tá? E ele já traz esse SL, a porta já automática. Caso é um outro tipo de Map, uma outra porta, por exemplo, ah, eu tenho aqui um servidor local, então provavelmente vai ser, por exemplo, imap.seudomínio.com, a porta, vai ser geralmente essa mesmo e pronto. E você vai basicamente adicionar a migração. Mas o meu aqui, o exemplo que eu estou fazendo para vocês, vai ser imap e Gmail, tá? Então ele vai me adicionar o imap.gmail automático e essa é a configuração para migrar dados lá do Gmail. Então podemos adicionar migração. Ele vai ter uma migração Gmail aqui adicionada, tá? Então ele fala, não começou ainda, certo? Eu vou clicar aqui na migração Gmail novamente e aí no momento que eu clico nela, eu posso adicionar contas. Eu vou adicionar a minha conta de Gmail, então, aqui nessa opção adicionar conta. Vou colocar o nome do usuário, tá? Zoho.br.gmail.com. A senha do seu Gmail ou do seu e-mail que você está configurando, né? Não eu quero que vá para uma conta de e-mail que eu criei aqui no Zorro Mail anteriormente, né? Vocês lembram? Eu criei uma chamada Vinicius arroba motivator.com.br que é o meu novo e-mail aqui dessa organização, tá? E aqui ele vai ter as opções, por exemplo, de marcar importante como... os que são importantes lá do Gmail, ele vai marcar como uma tag chamada importante, tá? Ele também vai marcar os que estão estrela, né? Que você colocou e-mails estrelados com estrelinha, ele vai colocar também uma tag chamada como marcação de estrela. Pronto, essa configuração é padrão, você pode manter assim como está o meu exemplo e você pode clicar em adicionar. adicionar. Então você percebe que deu um erro aqui, então é importante ressaltar para você que você precisa ativar a sua configuração de pop e map do seu servidor atual, né? Que será o antigo, né? Então eu vou fazer esse exemplo aqui no caso do Gmail, tá? Para você ativar o e-map ou o pop. Vamos lá no seu Gmail. Você clica aqui nas configurações, configurações. Você vai ter a opção aqui encaminhamento e pop e-map, tá? E aí você percebe que aqui você precisa ativar pop para todos os e-mails, essa opção. E aqui também acesso e-map, tá? Ativar e-map para todos também, né? Então você percebe que essas configurações são padrões, você pode manter assim, se caso você utiliza Gmail. E aí você precisa clicar em salvar alterações. . Pronto, salvou. Agora vamos voltar lá para a nossa configuração para adicionar uma conta. Então, vamos lá. Só para revisar, né? Ele tá, então, vai buscar e-mails do zorro.br.gmail. Ou seja, ele busca aqui, por exemplo, todos esses e-mails aqui ele vai buscar, só tem três, vai buscar esses três e-mails e vai adicionar para o vinicius.com.br, que é o nosso novo e-mail, nossas novas configurações aqui do nosso domínio empresarial. Então você pode só clicar em adicionar. E aí, só lembrando que pode ocorrer, tá? Eu vou simular aqui, mas pode ocorrer um alerta dentro do seu Gmail, como esse que eu tô vendo agora. Por exemplo, se você recebe esse alerta aqui, alerta crítico de segurança, porque alguém de fora tá tentando acessar, ou seja, o zorro tá tentando acessar o seu e-mail, tá? O seu Gmail. Então, por questões de segurança, ele te manda um e-mail e você verifica a atividade. Então, é importante você clicar aqui em verificar a atividade e colocar sim, fui eu, tá? Porque você que tá tentando acessar o zorro.br através de um outro local. Então, você precisa entrar num link que é o myaccount.google.com.br lesssecureapps, tá? Esse aqui. Então, ele fica less, com dois s, lesssecureapps. Então, fica myaccount.google.com, lesssecureapps, e aí você dá um enter, entra aqui, e aí você pode permitir aplicativos menos seguros, tá? Isso aqui faz com que a zorro consiga entrar no seu Gmail e captar os dados de lá. Feito isso, voltando lá para o nosso zorro, meio para fazer a migração, adiciono essa conta de migração. Adicionado com sucesso. Posso adicionar outras contas de migração, ou seja, se eu tenho aqui outros e-mails do Gmail, então, eu vou colocar aqui, e sempre adicionando, tá? No caso, só tem um aqui, por enquanto, que eu vou fazer. Ele ainda não começou, tá? Então, beleza. Agora, basicamente, a única opção que nos restou aqui, é ir para o status da migração, voltar, e clicar em iniciar. Então, no momento que você clica em iniciar, ele começa a fazer essa migração dos dados, tá? Você vai perceber que você tem a opção de abortar, cancelar essa migração, ou você clica na migração do Gmail, que você pode ter várias contas listadas aqui de migração, né? E aí você vai colando aqui o feedback dos status, tá? Ou seja, o total processado e o que deu falha, e o total geral. Então, vamos deixar o sistema processando esses e-mails. Então, vamos clicar em Back to Setup. Vamos voltar para a nossa configuração do Zorro Meio. E aqui, o último passo. Nós temos aqui só como um opcional você fazer o download, baixar aí para o seu aplicativo, tá? Tanto na App Store como no Google Play. Você vai ter as opções aí de poder sincronizar os seus e-mails com o seu aplicativo do Zorro Meio. É muito eficiente, muito legal. Aconselho vocês baixarem. É só digitar lá na App Store ou no Google Play. Zorro Meio você vai achar normalmente. Tem um inbox em site também, que é um aplicativo de notificação. Que você vai ter aí uma notificação relacionada ao que está ocorrendo com o seu ambiente de e-mail. Agora, beleza. Então, você baixando aí esses aplicativos, tanto a nível de administrador, quanto o de notificação como um aplicativo para o usuário final, que é o Zorro Meio, você pode avançar, fazer o download e simplesmente você vai ter a opção de ignorar aqui depois que você baixar e dá tudo certo com o download. Finalizando as nossas configurações do Zorro Meio, as configurações básicas foram concluídas. E agora vamos para o nosso próximo passo do curso, que seria a parte do painel de controle. Vou clicar em ir para o painel de controle. Então, quando você entra no painel de controle, pode ser que você receba essa mensagem, né? Configure o SPF, porém, nós já configuramos, mas como você sabe, pode levar até 24 a 48 horas para ele fazer efeito nas configurações de DNS do nosso domínio, ok? Se eu clicar, eu posso clicar aqui em verificar registro SPF, ele vai te levar para a tela de configuração, percebe aqui no painel de controle, autenticação de e-mail, administração, autenticação de e-mail SPF, e ele já está mandando a mensagem aqui que a verificação foi concluída com êxito. Ou seja, eu preciso clicar em verificar, caso você não tenha essa tela aqui e clique em não exibir ou não exiba essa tela, você pode ir diretamente em administração de e-mail, autenticação de e-mail SPF, e aí vai ter o botão aqui para você verificar novamente. Então, percebe que o SPF está ok o nosso, ele foi verificado, então, essa etapa concluiu. Como também, como você lembra, como a gente fez também a autenticação do DKIM, lembra? E a autenticação do DKIM, como você vê, está verdinha, já está habilitado, então, não preciso fazer nada também, ela foi configurada corretamente. Se você clicar em domínios, na seção domínios, você vai perceber que está tudo perfeito. Olha só, o motivator.com.br está verificado, o registro MX configuramos perfeitamente, SPF DKIM, então, está tudo certo. Você tem a opção aí, nas versões pagas, de usar mais de um domínio também, então, você pode adicionar um novo domínio e fazer todos os passos que a gente acabou de fazer corretamente, sem problema nenhum, para usar mais de um domínio para o seu ambiente do Zorro Meio.